Esse modelo, ele tá todo arrebentado aí na delegacia, né? Mas por quê? Porque ele atropelou um jovem e matou o jovem a mais de 100 por hora. Ô Dudu, mas já ouvi você falando desse caso no primeiro impacto. O que você tá falando de novo? Porque eu tenho uma novidade. O modelo que atropelou e matou um jovem, acabou de sair o laudo do acidente. E o laudo Renato Igrejas acaba de concluir e mostrar que o modelo não chegou nem frear. Ele nem freou o veículo em que estava quando atropelou o jovem. É isso que a perícia apontou. Então quer dizer, ele tava em tamanha velocidade, em tanta velocidade, que ele nem freou, porque ele nem viu o jovem. Ele não tava vendo nada na velocidade que ele tava com aquele carro ou com aquela moto. Foi de carro ou moto que ele atropelou o jovem. Ô Renata, bom dia. Foi uma motocicleta, Dudu. Bom dia pra você, bom dia a todo mundo que tá ligado aqui no primeiro impacto. Ao contrário do que alegou a defesa do modelo, de que houve pane nos freios da moto, o laudo afirmou que não há marcas de frenagem no local e também nos freios da motocicleta. Nem traseiro, nem dianteiro. E que os freios estão em perfeito estado. Ou seja, Bruno Krupp nem mesmo tentou frear a moto ali naquele local no momento do acidente. O resultado da perícia constatou também que a visibilidade era boa no local e no momento ali do acidente. A gente lembra que foi na Avenida Lúcio Costa, ali na Barra da Tijuca, na Orla da Praia. Os peritos também afirmaram que a velocidade da moto chegou a 152 km por hora. Na via, onde a máxima é permitida, é 60 km por hora. A gente lembra que no fim do mês passado, Bruno Krupp pilotava a sua motocicleta sem placa, sem habilitação, ali na Barra da Tijuca. E acabou atropelando e matando João Gabriel Cardim, de 16 anos, que atravessava a faixa de pedestres junto com a mãe. O Bruno está preso no complexo superintensiário de Bangu. Sobre os laudos da perícia, a defesa de Bruno Krupp disse o seguinte. Disse que o local não foi preservado. A perícia aconteceu dias depois do acidente. E por isso, o resultado desses laudos pode ter sido prejudicado. Já os advogados da família de João Gabriel querem que Bruno Krupp vá à júri popular, Dudu. A coisa, o modelo está em estado grave. Nós mostramos, ontem ou anteontem, nós falamos aqui que ele estava, ele piorou, Silvano, o estado de saúde. Ele atropelou um jovem e matou, só que o modelo que atropelou, ele estava tão em alta velocidade, que até ele ficou gravemente ferido. Teve pior o estado de saúde.